Música Sargento Siqueira da Polícia Militar em Nepomuceno Uma ocorrência de tráfego aconteceu, o senhor estava no comando? Sim, eu estava presente, foi durante o último final de semana A Polícia Militar recebeu aí via Disque Denúncia 181 Denúncia de que um indivíduo estaria na traficância de drogas na Vila Nazira A denúncia passava o modo desoperante aí do autor E a Polícia Militar foi averiguar essa denúncia Quando nós chegamos próximo ao local, o indivíduo aí, alvo da denúncia Já evadiu do local, tentando entrar em sua residência Na entrada da residência aí, ele dispensou certa quantia de drogas, crack Diante disso, nós adentramos a residência para capturar aí o autor No local havia mais dois indivíduos aí que tentaram conter a ação policial Resistiram aí contra a prisão do autor Mas após o apoio aí de outras viaturas, nós conseguimos aí Prender o autor do tráfico de drogas Achamos mais substâncias aí, semelhantes ao crack no interior da residência O indivíduo foi preso, né? Conduzido aí até a presença da autoridade de polícia judiciária na cidade de Lavras Onde se encontra atualmente recolhido no presídio Indivíduo já com passagem, já conhecido? Sim, individual veio aí de diversas denúncias Denúncias, mas passagem... Não, não, até onde eu sei não tinha passagens policiais não E as pessoas que tentaram resistir? Sim, as pessoas também que tentaram resistir foram presas Presas aí pelo crime de resistência Foram conduzidas também até o delegado Sargento Siqueira, é importante as denúncias que as pessoas fazem Ou de forma anônima ou presencial? Sim, essa contribuição da população e na promoção da segurança pública É totalmente eficaz e auxilia muito a polícia militar aí Para promover a segurança e realizar prisões aí de indivíduos Que vêm praticando crimes 181 é um excelente canal de comunicação aí Onde todas as denúncias são anônimas Existe um atendente que vai pegar todos os dados da denúncia E é totalmente sigiloso É um importante aí canal de comunicação na promoção da segurança pública